Alô, nação rubro-negra, vamos que vamos Flamengo. Galera, eu vim trazer aqui o bastidor de Tumengão sobre a vitória contra o Botafogo no Engenhão. É isso aí, galera. O clima dos jogadores está top demais. Tem Vidal jogando a camisa para a torcida, a Gabigol também. É isso aí, nação rubro-negra. Antes de rolar o vídeo, eu peço a vocês que deixem aquele like poderoso para fortalecer o canal. E vamos que vamos, nação, porque aqui é Flamengo! 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 Se inscreva no canal. 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 E é isso aí galera. Gostaram do vídeo noção? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Porque aqui é Flamengo.